E aí pessoal, tô passando aqui no começo do vídeo pra avisar que eu tô fazendo live todos os dias Lá na outra plataforma Me dá o follow lá pra você receber notificação de quando eu começar uma live E também quero avisar que eu criei um segundo canal Gonzaga BR2 É o primeiro link aí na descrição E esse canal eu criei pra colocar clipes engraçados De jogadas fodas e essas coisas aí, tá ligado? Bom, é isso Fiquem com o vídeo É um bovinho É um canibal Ah sim, é um canibal Vou roubar a chazinha Eu vou te matar igual eu fiz com aquele outro buba Por que velho? Tem um táxi ou não? Pra chazinha, irmão Caralho, não tem um buba que não usa bambuzo Não gostou Vai, me dá mil um É porque agora ele atropela Que ele não droga pra parit E janela único, bagulho, counter ou canibal aí, tá ligado? Aí eu drogo pra parit e não faz nada Aí eu pego um Ele levou um endotec aqui Vou ter que dropar a cheque, mano Tem que ser uma corteidinha mesmo na velha Não, eu vou lá e eu estuno ele e saio vivo Porque eu sou extremamente bom Aí eu pego uma puta distância Só que me pulei Olha, se ele pulei ali, tchau Ó, obviamente ele vai pular Porque ele tem... Meu Deus, tem um Bill aqui no celular, gente Eu acho que ele vai pular Ele pulou a LT paridas Ô, bicho Olha o tamanho do raiz do Bill, velho Olha o tamanho da raiz do Bill ali Olha o íconezinho dele ali Nossa Quem que é? Só canibal E é vovó Gonzaga, me dá dinheiro aí pra comprar o canibal vovó, mulher Ai, 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 ele deu mil Ai, para Ai, pai, pai Ha, funny buba, velho Gonzaga vai ser top calado pelo canibal aí Eu já tô top calado Total Total Meu Deus, ele desistiu do mano, não, Gonzaga Ah, não, velho Só porque tu dá hit lagado também Não significa que ele não pegou na minha tela Pegou Pega a boca Caralho, que hit bosta do caralho O hit foi tão safe que na sua tela pegou também Cala a boca Vai se Meu boneco, ele foi lançado pra frente quando eu hit aí, velho Não Eu tenho ainda É, óbvio que você levou um hit, né? Meu boneco, ele foi lançado pra frente quando eu... Ele tomou um hit, tem uma ideia, vai tomar Meu Deus Meu Deus Ah, vai ser Que brilho, velho O cara leva um e-makes pra não me curar, velho Você tá broken, imbecil, qual é a tua? Você tá broken, Pedro Por que que eu tô broken? Vou roubar chaser ainda de novo Vou roubar chaser ainda de novo Vou roubar chaser ainda de novo Olha que eu era broken Ai... Na moral, que buba boa Recebi o... o Aliexpress aqui Oi, eu posso dar pra ele chevesse nele? Não, tu não vai conseguir Ah, ele é bom Meu Deus do céu Oxi Vai Ele é muito bom Ah Boa, ma- Cê me cegou Se f*** Fica peixe aí Pode entrar 60% Vou dropar Ah Cê me cegou Cê me cegou Eu preciso de um bom tempo pra jogar Eu sou tão gozada Sim Tô na história Tá bom aí o espaço? Tá bom aí o espaço? É lindo, mas tem televisão Eu tô na palha aí, seu Pedro Ai... Tô não Que palha tinha essa aí? Eu pensei que nem ia pegar Você tá comigo, tá? Vou usar o DS Monstro, parado Caralho! O cara pra apertar espaço é uma cabeçada Pra ele no espaço, afastar o DS Né? quela Que que tem aula que fez com a You Até agora? Que que ele fez pra vc, velho, né? Quehorn Pian Tipo Ah, ahn... Pombo. Porra é essa? Por que que ele tá xericando o armário, velho? Eu não posso dar mole aqui, velho, mas é que ela vai estragar, mano. Beleza. Ai, aqui no Discord tá bugado. Foda isso. Terminou ainda essa missão? Porra! Ah, é 20! É 20? Porra, aí é foda, hein? Tá em cima ainda, bacana? São fodida essa daí, hein? Vamo fazer sozinho, sai farmando o Zandão tudo pro BT, tá ligado? Foda-se. Eu tô no banheiro, alguém tá vindo com ele pro banheiro? Fica aqui, Cê. Ah! Tá bom, velho. Tentar tentar uma também. Vem na milho, virou na milho, virou na milho. O Drobass ganhou tudo isso! Eu morri, eu tô em cima do banheiro, eu vou cair, eu tô em cima do banheiro. Eu vou cair numa pallet. Não, tu chega, tu chega. Alguém salvou? Aham. Minha foda, não deu pra dropar e me trancou. Acombado. Relaxa, relaxa. Que isso? Foi no banheiro. Isso, o jogo travou, cara. Vai cair? Ah, que jogo ridículo, cara. Brutal Strange. Tá em cima? Embaixo. Tá com quem? Ah, eu tô saudável aí, né? Tá muito safe. Dá pra ver por onde ele vai subir, né? Gusta subir a vizinha, bacana. Nossa. Mas tá bem em cima de você, fazendo um genco pra falar dela. Nossa, ele quebrou essa pallet. Que cara burro. Comigo aí, né? Ah, não mais um genco, hein? Não, não, não. Ixi, dois gencos, ó. Não, não, não. Tá embaixo ainda? Tá. Nossa, bloodless, tá um bicho, hein? Eu não vou dropar essa parede e você tanca. Que isso, bacana? Calma aí. Ele ganha uma proteçãozinha o bicho, cara. Só rala aí, eu fico aqui. Aí, ele vem ali. Pudeu, bacana. Consegue tanca? Dá tempo de curar? Dá, 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 dá. Concedeu. Ih, não dá mais. Tinha DH. Agora eu vou lá salvar o pênis. Vira a minha. Só salva. Eu morro. O pênis tem mais um gancho. Ele pode cair por você. Faz o pênis. Não. Não. Não tem onde eu gritei. Ai, cara. Não consigo dropar essa merda. Pô, vai ser f... Vai te dar o hit, eu vou ralar. Vai encher. Levanta. Tô levantando um break. É esse um break. Vai ter que usar um break. Vai ter que ir pra essa pallet. Não tem nada aqui. Safe. Tá em algum jeito, Alca? Tô. 60%. Na cheque aqui. Do lado da cheque. Vamos avaliar. Tá ganhando um Gonzaga de novo. Vem se arrastando pra cá, Pene. Quando tu tiver junto. Lagardinho vai regredir tudo aqui seu lagardinho. O Gonzaga pode dropar a pallet. Talvez a Quinha não vai aguentar. Vai pegar ele. O cara tá safe, tá safe, tá safe. Só sair daqui. Não, tá na casa não. Tá comendo. Tira ele, Panic, ou eu tiro? Eu tiro, eu tiro, eu tiro. Pode continuar na gente. Tô no da casa, então pare. Agora eu estou sem querer. É nisso. Tem 4 gen desse lado então, o da casa, mais 2 aqui. Não, mas nós fez um ali, tá ligado? Sim, mas tem 4 gen, tem 2 desse lado aí. Só de mim. A casa é o 2. Tô indo pra Jogodinho aqui, que tão fazendo gen. Basta. Já foi pro gancho. Vou passar a visão pros meus. Que corra é essa? Não, não. Ele deu pra parede, quando foi esse gado. Tá comendo, né? Tá comendo, né? Vou ter pro gancho de Jogodinho aqui. Aham. Ah, o Gonzaga já foi pro gancho, mano. Alguém tem que pegar Chase aí, velho. Não caia, não. Foda. Provex tá terminando, mano. Provex aqui é que ele tá por último. Tô no canto do mapa, porque ele tá no 3 aqui, hein. Mais de Angolinho, tô safe. Isso é Raster Horse. Japa, tá ainda Japa? Tá aqui, Perique. Já dá pra fazer aquele que tá do lado da casa lá. Dá. Dá, 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 dá. Quer me curar aqui? Ah, é. Tá machucado. Tem missão pra curar. Dá pra grudar esse dash aqui também. Tanto faz. Tô indo pra cá ficar mais perto. Se eu pegar pra janela aí, eu vou pegar o Ballet. Oi, Thiago. Oi. Já achou? Achou o quê? Conseguiu? Eu e o Kate. Tá terminando, tá terminando. Já tá tudo, Gonzaga, né? Já tá no último game. Tô muito suito. Vou agrair pra um Earth, não. Tô adiante. Vai pular ali, Thiago. Tá lá. Tá lá. Tá escoacoalhado. Nossa, tem que dar double back nessa janela, velho. Tem a drena? Meu Deus do céu. Não. De drena não. A gente acaba. Nossa, quase rescis que eu cheque agora. Tá gostando. Será que tem no Earth? Vou pegar só uma Ballet e vou ir pra essa saída aí. Saída. Não, a saída é da casa. A Brabac tá abrindo. Não, acho que eu chego. Tentar tancar. Pois, invisível. Só abre. Ó, tem no Earth, tá? Alguém tá no Earth aí que eu tô pra perto. Não, tem. Não, não. Não, não botou o trap não, velho. Não é isso. Esqueceu que tinha trap. Certeza. Ah, já farmaram. Aí é foda. Farmaram nada, eu tirei com BT bacana. Depois da merda que ele fez. Enquanto isso. Não acabei de captar a pulsão. Não acabei de vergonha. Não acabei de vergonha. Mas não acabei de vergonha. Não acabei de vergonha de vergonha de fogo. Enquanto esse aqui, tem no TrimboT. Ahha, isto é um Q2. Ela quer o Dromex, ela quer o Dromex Caralho, Dromex passou pela palha de ali e vai chegar na janela? Caralho, bacana Ela pulou Ta cega, ta cega Ta cega O que? O que? Que É essa? É um One Será que ta de top notch? Que que é esse top notch aqui? É o Adam que você recarrega insta o M2 É o Adam mais forte do One Vou drop a 6 pra não dar hit pra ele Eu tô no meio da mineral aqui Vem aqui o... Não vem não p... Sai daqui p... Meu Deus do céu, moleque Corre Boa One Que que tu vai fazer? Tu vai pular? Duvido Toma Meu Deus, esse moleque é imbecil demais, cara Meu Deus Toma Tô no gene do peda-roga Ih, tu morrisse por causa de sacanagem aqui comigo Ai gente, moleque tá gastando palha de ato aqui ó É né moleque Contra o One não, botando na... Fala esse ato, moleque Tá de sacanagem, hein Moleque do c... Acho que vai de base, tá hein, rapaziada Você vai de base pro gancho, moleque Ah... 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 Leva um endotec UUH! QUÊ! Meu Deus! Ele sabe que que é um endotec FUNY ONI, mano, ó... FUNY ONI, mano, ó... FUNY ONI, mano, ó... FUNY... FUNY... Tu acha que chega? Vai, VARA, por favor, VARA! Ah, One... UUH! UUH! Um de uma ele, não vai dar as duas Pai, vc 110 na... Jete, cara Ninguém falou tua minha MEG, né, Penny Tem coragem de jogar com uma MEG assim Atenção Nossa, nossa 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 Nossa, nossa